Música 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 Grande galera, hoje recebendo No BM nos contos Maria Tereza, já é rara da música Prazer enorme estar te recebendo aqui Tete Sempre quis gravar um quadro Com você e hoje tivemos oportunidade É um prazer também estar aqui Gostaria de agradecer você pelo convite Foi um prazer enorme Vamos bater um papinho, um curtinho Sobre música aqui, só pra galera te conhecer um pouquinho Conta pra gente um pouquinho Da sua ideia inicial do instrumento O contato inicial com o instrumento Como é que foi? Sim, eu comecei Através do meu pai Eu era bem nova, eu tinha uns 9 anos E o meu pai é luthier Músico, faz manutenção Em instrumentos E através dele foi o meu primeiro contato Com o instrumento Você traz um pouquinho dessa ideia Inicial, até os dias atuais Você toca em bares, você tem algum projeto Que é ele? Sim Atualmente, eu faço parte de uma dupla Já tem dois anos Juntamente com a minha parceira Kenia Massa A dupla Kenia Massa e Tereza Legal Você curte um outro estilo? Alguma coisa assim? Um pouquinho de sertanejo? Um pop? Sim, sim MPB Reggae Vamos fazer então Uma coisa que a gente tocar aí A bola de mais um requezinho Vamos fazer, qual que você quer? De longe do céu De longe do céu Bora lá Galera, quem souber, canta com a gente aí Vai ser lindo demais Vamos fazer, quem souber, canta com a gente aí A bola de mais um do céu Que trouxe pra mim É a mais bonita A já é a perfeita Já não cuida É pra erronar Cuida a cristalina Toda a inocência Vamos lá Vem Ó meu bem Danjaridão Tá pra você Vem Ó meu bem Danjaridão Tá pra você Vem Ó meu bem Danjaridão Meu bem Tá pra você E vem Ó meu bem Baja Tereza Vamos lá Do céu Que me escolheu Serei o seu porto Guardião da pureza É pra eu cuidar É pra eu mamar Da cristalina Toda a inocência Vem Ó meu bem Danjaridão E vou cantar pra você Vem Ó meu bem Não chore Não Eu vou cantar pra você Vem Ó meu bem Não chore Não Eu vou cantar pra você Maria Tereza Conta pra gente Qual que é a sua sensação De estar num palco De estar num bar Num rosolão Uma banda Tocando junto Qual que é a sensação Que te impacta Quando você sobe num palco Assim É uma sensação De alegria E uma palavra Que eu defino Tudo isso É gratidão Porque É muito gratificante Estar nos palcos Né Nos bares É Dando o nosso melhor Fazendo aquilo que a gente gosta Que é tocar Cantar E é muito gratificante Sim Nós que trabalhamos com música Precisamos de dedicar O nosso instrumento Procurar dar o nosso melhor Na música E eu A minha forma de trabalhar Com a música É assim Por exemplo Tem uma música No meu repertório Que às vezes a gente Ainda não está Tocando ela certinha Tem que se precisar Ouvir ela 500 mil vezes A gente escuta Para pegar ela Bem bonita E para levar Para o nosso público Né E eu também estudo Teoria musical Né Eu faço aula E eu procuro estar ali Com o violão na mão Toda hora Né Brincando Tocando qualquer coisinha Assim Só para não perder Nem os mecânicos Né Não sei ou assim Nada O treino em conjunto É um ensaio também Com certeza O treino É um ensaio Muito importante A gente Trocar a nossa ideia Com músicos A nossa ideia Identidade musical Também Com a nossa ideia É um importante Ser utilizado Com certeza Vamos tocar mais um Então para finalizar Eu queria agradecer A galera que está Acompanhando a gente Recebendo Maria, Teresa A joia rada Na música É sempre um prazer Novo A gente está Gravando aqui Vamos fazer Mais um então Para a gente terminar Bora Dino O que você quer fazer? MPB Né É o espaço do paraíso Bora 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 Vamos lá Bonte de casa Há mais uma semana Há milhas e milhas distantes O meu amor Será que ele está me esperando Eu fico aqui sonhando Algo De o pé do céu Saio de noite Andando sozinho Tô entrando em qualquer barra não Fazer o meu caminho Música Para juntar uma canção Vai acabar 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 Obrigado galera Por ter acompanhado mais esse quadro com a gente Maria Teresa Você quer deixar um recado Quer deixar um recado para a galera Sim Primeiramente eu gostaria de te agradecer mais uma vez pelo convite É uma honra estar aqui Claro Espero voltar aqui com a minha parceira Kenia Marcia Vai ser um prazer enorme Vai ser lindo Vamos fazer Está gravado aí galera Estamos juntos aí Com certeza estamos juntos demais Aproveita aqui para divulgar nossas redes sociais Arroba Kenia Marcia Tereza Lá no Instagram Kenia Marcia Tereza No Facebook E no Youtube também A gente posta videozinhos para vocês Toda terça-feira É só seguir lá Kenia Marcia Tereza Oficial no Youtube Beleza galera? Legal demais Galera se você gostou deste vídeo aí Deixe seu like Acesse o sininho Para receber todos os vídeos da gente Beijo grande Tchau galera Até a próxima Valeu